Bom galera, estou voltando agora com GTA 4 e com uma surpresa para vocês digamos que é meio musculoso a surpresa, como vocês podem ver é um Camaro, certo? Bem interessante por sinal, quando eu olhei o mod eu gostei bastante, ele é bem feito, só está dando probleminha na textura e ele é derrancada, como vocês podem ver. Claro, esse é o primeiro vídeo, eu recém comecei a mexer nele, tem muito que fazer ainda, vídeo que ele está meio que voando ainda, mas tudo bem. Vamos dar uma voltinha com ele aqui no aeroporto, eu desativei os policiais, os aviões, o tráfico, o trafego enfim, vamos dar uma voltinha agora com ele aqui, espero que gostem, para essa essa monstruosidade aqui, vamos ver como ele se comporta. Vou tentar arrumar muita coisa ainda, está muito fora dele. Mais um A, que mete! Vamos lá. Para ficar completo, eu acho que só um modzinho que abrisse um paraquedas, aí ficaria show de bola. Mas distraciona bem o negócio aqui. Muito bacana. Não dá para acelerar tudo porque não tem pista suficiente. Vamos tentar ir ali de trás. Tem que melhorar esse ronco também, colocar um ronco um pouquinho mais avassalador no negócio. E vamos lá. Distraciona bem a criatura aqui. E não dá. Nossa, distraciona muito bem. Não dá para acelerar tudo porque senão ele voa mais ou menos. Mas enfim... Essa é a surpresa que eu... Que eu tenho para... Estou voltando, dei um tempinho no GTA. Enfim... Por enquanto é isso. Até o próximo... Atualização dele e vídeo worklog. Esperem pelo segundo, hein? Vai ter mais novidades. Fui.